Pessoal, para fazer planta de situação, geralmente a planta de situação, o nosso norte, vai ser o norte alinhado para cima, o norte verdadeiro. O nosso projeto a gente rotacionou, a gente está desenhando ele ortogonal à edificação. Então a gente está trabalhando com o norte do projeto, digamos, a parte do projeto que fica orientada para norte, diferente do nosso norte verdadeiro. A nossa vista, a gente alinhou o nosso CAD e fez o nosso terreno com o norte inclinado em relação ao nosso norte, para que o nosso projeto fique ortogonal. Mas e se eu quero criar nesta vista aqui, terreno, ou criar uma nova vista chamada situação, no qual o meu projeto está todo rotacionado para que o norte fique vertical, não fique apontando para cima. Então eu tenho como rotacionar esse norte. Aqui em posição, eu consigo rotacionar o norte. Bom, primeira coisa, eu não vou conseguir fazer isso em uma vista em 3D. Se eu for lá na minha vista 3D e tentar rotacionar o norte, em posição, ele não está habilitado. Então eu preciso ter uma vista ortogonal para eu conseguir rotacionar, ajustar esse norte. Na minha vista ortogonal, a minha vista sem nada selecionado, está me dizendo que a orientação dele está para o norte do projeto. Se eu for tentar rotacionar o norte verdadeiro, ele diz, a sua vista precisa estar orientada para o norte verdadeiro, para você ajustar ele. Então eu vou fechar e vou mudar para que a minha vista seja orientada para o norte verdadeiro e aplicar. Nada mudou. Nada mudou. Por que nada mudou? Porque se eu olhar aqui na minha vista 3D de topo, eu tenho o meu norte, olhando de topo, o meu norte verdadeiro está alinhado com o norte do projeto. Então essa aqui é a fachada que a gente está chamando de fachada norte, está para cima e o nosso norte verdadeiro também está para cima. Por isso que não mudou nada quando a gente entrou, pedi para orientar esta vista do terreno com o norte verdadeiro. Mas agora ele vai me permitir rotacionar o norte verdadeiro. E eu vou, como qualquer rotação, vou botar o place no centro da minha linha ali, a linha A e deixar ele vertical para cima. E agora ele rotacionou todo o meu modelo para estar orientado para o norte verdadeiro. Meu CAD ali, ele não levou junto, mas eu poderia rotacionar o elemento para ele ajustar. Vamos ver o que ele fez com isso. Quando eu ajustei isso na minha vista 3D, olha o que ele fez. O meu topo ali, o norte do projeto, que é essa setinha, ainda está com a mesma orientação. Só que o meu norte magnético está inclinado. Então no 3D eu posso pedir a fachada sul, ele está alinhado, está ortogonal com aquela fachada sul. Ortogonal com a fachada leste. Ortogonal com a minha fachada frontal. Mas eu tenho a orientação mesmo, ele está me dando a orientação agora real do projeto. O norte está para cá, o sul está para cá, aqui é o oeste, lá é leste. E assim eu tenho agora dois nortes distintos. Um que é o norte verdadeiro e o outro que é o norte do projeto. Essa vista está no Project Norte. Então ele está ortogonal, só que o meu terreno agora, o mundo foi totalmente ajustado. Se eu virar essa vista para o True Norte, ajustou para o True Norte. E assim eu tenho agora dois nortes.